Que história é essa, Moçais? Está de volta, recebeu a Ana Furtada, o Juliana Paz, saiu com graça. E chegou o momento das perguntas do programa. E eu quero começar de cara com a Ana Furtada. Por quê? Comigo, logo. Quero saber qual é a primeira lembrança que você tem da vida. Eu não tenho muitas lembranças de quando eu era muito pequena, mas teve uma que foi muito marcante, que foi o dia que eu pisei no cocô do elefante. É, curioso. Isso era no jardim de casa? Você invadiu o zoológico? Fala com uma simplicidade, que bichinho é esse de estimação? Meu pai me levou num circo com os meus irmãos. Eu era muito pequena. E aí, o dono do circo ofereceu que a gente fosse andar nos bastidores do circo para ver os animais e tudo. E aí, eu, que era um mazogue, e eu, de repente, eu andando, de repente, um... Eu senti uma coisa quente, sabe? Que remota. Pesou legal mesmo. Um pulo se envolvente. E aí, quando eu olhei, a minha canela ficou até aqui, ó, de cocô de elefante. Minha mãe pegou, meu Deus! Aí me arrumaram uma mangueira, limparam. Bom, a sandalinha ficou, né? Claro, bom. A sandalinha fiquei só com o pé, a outra foi embora. Mas essa eu acho que é a lembrança, enfim, da minha vida e da minha infância mais marcante. É, faz sentido, faz sentido. Faz sentido, né? Aí, outro. A minha lembrança marcante foi uma vez que eu era muito pequeno e aí eu vi uma coisa estranha no céu, né? Uma coisa estranha no céu, o céu meio que... Tinha umas bolas alaranjadas no céu e eu olhei e comecei a acordar todo mundo falando o céu está pegando fogo, o céu está pegando fogo. Acordei todo mundo da comunidade olhando assim e aí eu falei assim... Minha mãe falou assim, ai, gente, olha, está cheio de E.T., E.T., isso é E.T., né? Eu falei, E.T., mãe, E.T., eu falei assim, tá bom. Aí minha mãe perguntando, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou embora com eles, eles vieram me buscar. Ih? Aí minha mãe falou assim, vai te buscar? Ela falou, é, vieram me buscar, mãe. Ela falou, vai! Ela falou, vai pra ver. Minha mãe falou, a tua mãe foi uma mão na roda. É, vai! Nossa! Estava se livrando de um problema. Aí eu fui lá, peguei meu travesseirinho, tirei a fronha, comecei a guardar meus brinquedos. Todo mundo falou, onde você vai? Não, eu vou voltar pra casa, eles vão me levar pra casa. Aí eu joguei minha trouxinha e comecei a dar tchau pra ela, tchau, tchau, onde você tá indo? Não, os E.T. vieram me buscar. E fui andando. Minha mãe deixou até chegar. Menino, volta aqui! Já montou com o dinheiro. Você é doido! Tá indo embora? Não, eu quero ir pra casa. Só uma lembrança. Olha, é uma lembrança de outras vidas, de repente, inclusive. Até hoje eu fico procurando, na esperança de que eles me levem pra casa. Juliana. Gente, eu tenho muitas, muitas lembranças de infância, mas eu tenho uma lembrança muito grande de eu cuidando da minha irmã. É... Bonitinho. E são memórias, assim, muito fofas, assim. O meu pai sempre foi um cara muito de incentivar o lúdico. Então, a memória que eu tenho de infância é a gente, no Natal, sentados na varandinha pequena que a gente tinha no Sobrado, no Fonseca, em Niterói, inventando músicas de Natal. A gente não cantava as músicas que já... Você não cantava o Jingle Bells? Não. A gente fazia as nossas próprias músicas de Natal. Que isso. Papai com caderninho e a gente ali ajudando ele a fazer as rimas e cantar. Então, essa memória, eu tenho muito carinho, assim, dessa lembrança gostosa. Graçado. Legal. Lindo. E quando a gente é criança, a gente é apaixonado por algum artista famoso. Quem foi seu primeiro crush famoso? Cara, eu... Ah, eu vou lembrar do nome dela agora, que era a italiana... Ai, meu Deus, ela tá viva hoje. Ela tinha uns peitos. Sofia Loren? Sofia Loren. Eu falei dos peitos, você lembrou, né? Sofia Loren. Eu olhava e ficava... Eu ia dizer que a Juliana, rapaz, é a cara da Sofia Loren, mas você falou do peito, ele vai ser indelicado, rapaz, indelicado. Você não quer esse tetão? É, eu não tenho os tetões de Sofia Loren. Mas a Juliana, eu fui no camarim falar, eu olhei e falei, nossa, você tá a cara da Sofia Loren. Sofia Loren. Juliana, seu crush. Não posso dizer que é de criança, assim, um crush muito cedo, porque eu não fui uma menina nada... Zero precoce. Zero, zero, zero. Brinquei de boneca até uns 14, 15 anos e não olhava, achava todos os meninos feios, sabe? Achava feio. Não tinha interesse por ninguém. Quando eu fiz meus 16, aí eu comecei a olhar, né? Olhar até pro sexo oposto em televisão, em cinema e não, 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 não. Então, eu comecei a curtir, mas eu sempre gostava dos estranhos. Dos esquisitos. Não era bonito. Então, meu primeiro crush foi Jack Nicholson. Ah! Em... Naquele filme das bruxas, meu Deus. As bruxas de Eastwick. As bruxas de Eastwick. Um... Um vilão em labirinto. Nossa! E eu também fiquei... O filme é muito bom. Nossa, achei um tesão aquele cara. Então, assim, os meus crushes eram sempre meio... Dark, assim. É. Ana. Bom, eu tava aqui pensando, né? É... O primeiro que eu me lembro foi o Rick do Menudo. Ah! Menudo é um clássico. Não se reprima. Não se reprima. Não se reprima. Cantor Easting. Cara, tem um physique de role, tem um sex appeal, uma voz incrível. Até hoje, eu tenho uma admiração enorme por ele como atora. Aliás, eu até ganhei um ingresso uma vez. Eu tinha 14, 15 anos, ele veio tocar aqui no Brasil. E a minha mãe não queria me deixar ir. Era um show, acho que no Maracanã. E aí, não me deu dinheiro pra comprar ingresso. Eu não tinha ingresso, mas eu queria ir. Imagina, meu crush. Claro. E aí, sempre ligada na rádio. E aí, a rádio falou assim, quem ligar aqui primeiro? E eu atender. E disse, é o nome verdadeiro do Sting e ganha dois ingressos. Na hora, eu liguei. Gordon Matthew Sumner! E aí, eu... E aí, eu ganhei os dois ingressos. Minha mãe não me deixou ir. Não, acredito. Ah, mentira. Ah! Pai, pateia. Ah! Fatiada. Mas olha, eu ainda sonho um dia conhecer o Sting. Por tudo que ele representa. É incrível, né? Ele é incrível. Ele é incrível. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez? Ah! É, qualquer tempo da vida, certo? Qualquer tempo da vida pra qualquer lugar. Do país, do mundo, de qualquer lugar. É... Bom, eu acho que foi Maldivas, gente. Eu sei que é longe pra cacete. Mas, assim... É... Eu já fui... Já tive a oportunidade de conhecer lugares incríveis. Inclusive, a Índia foi um desses lugares incríveis que eu fui, que parece que se aterrizou em outro planeta. É... É... Ame ou deixe. A Índia é incrível. Mas, tem uma coisa sobre as Maldivas, que todo mundo vai falar daquele mar azul, que é um azul que você nunca viu mesmo e tal. Não, não, não. Mas, eu não sei se é pelo posicionamento geográfico, o céu parece que você vai tocar as estrelas de noite. É uma coisa que eu sinto, às vezes, quando a gente tá no Nordeste, que parece que o céu é quase palpável, mas lá é mais ainda. É uma coisa que parece que elas estão aqui de noite. Então, assim, eu nunca vou me esquecer do céu daquele lugar, assim. É muito, muito especial. Então, é um momento bom. Uma viagem maravilhosa. Aí outro. A Angola. Angola. Pra Angola, tem um lugar em Angola que é a Ilha do Mussulo, né? Então, é... Essa coisa... Aquele mar, aquele jeito da ilha, do povo, né? Então, ali foi um lugar que eu me senti em casa. Muito em casa. É uma beleza. O jeito do povo. Eu achei que tinha uma coisa muito próxima do que é a nossa brasilidade. Isso que eu ia falar. Não é um povo meio brasileiro? Muito brasileiro. E aí, pra mim, é um lugar que eu pretendo ir, ainda, muitas vezes, pra Angola. Bom, bom. Ana. Quero conhecer Maldivas e Angola também. Mas, antes, eu quis muito conhecer o Japão. Meu sonho! Eu sempre tive fascine pelo Japão. Com 13 anos, eu estudei japonês. Não sei falar nada. E todas as vezes que eu tentava ir, alguma coisa acontecia. Porque, pra ir pro Japão, do outro lado do mundo, né? Você precisa de muito tempo. Sim. Não dá pra bater volta de uma semana. Jet lag, né? Imagina. Um voo... 26 horas de voo pra chegar lá. Então, tinha que ser muito bem planejado. E aí, eu sei que vocês sabem, mas talvez muita gente que tá assistindo agora o teu programa, Porchat, não sabe que eu passei por uma situação de saúde em 2018. Eu descobri um câncer de mama. E aí, quando eu me vi naquela situação, né? Na finitude, né? Na possibilidade da finitude da vida, pra não deixar mais nada pra depois. Eu falei assim, quando eu terminar de fazer meu tratamento, eu vou pro Japão, porque eu quero ver as cerejeiras florescendo. Estou florescendo. É um sonho. Eu preciso ir. E aí, eu consegui realizar esse sonho e criei várias metas por conta disso. E, assim, como as coisas estão conectadas, né? Eu, no final do meu tratamento, a minha radioterapia eu fazia numa sala onde o teto... Fico emocionada. Onde o teto tinha imagens de cerejeiras. Ah, que lindo! Então, toda vez que eu ia fazer meu tratamento de radioterapia, eu falava assim, esse é um sinal de Deus. É isso mesmo. Eu vou sair dessa. Eu vou vencer. Eu vou realizar todos os meus sonhos. E eu vou pro Japão e eu vou me deitar sob uma cerejeira pra agradecer a Deus e agradecer a minha cura. E assim eu fiz. Então, o Japão veio pra mim como esse presente. Qual o apelido que você já teve ou tem que ninguém sabe? Bicho Pau. Bicho Pau? Bicho Pau. Isso na escola? Não. Não. É um apelido muito carinhoso e amoroso que o meu marido me deu. Eu odeio ela. Ela faz uma preparação pra falar que o Boninho me deu, né? O Boninho tá querendo ir pro paredão, né? Meu Deus, meu bicho Pau. Vem cá, meu bicho Pau. Vem tomar um licor comigo, meu bicho Pau. Eu sempre fui muito magrinha. Não precisa só explicar, né? O bicho Pau, minha gente. Eu tenho um de 73, hoje eu tô pesando 58, 59 quilos. Quando o Boninho me conheceu, eu pesava 50. Nossa. Eu era um filé de borboleta. Eu realmente era um bicho Pau. E aí, foi daí que pegou e já são 25 anos me chamando com esse pedido. Bonitinho. Gostei. Maravilhoso. Obrigada, amor. Ju. Eu... Os apelidos nunca pegaram muito em mim, porque eu não deixava, né? Eu desprezava os apelidos, porque normalmente eram apelidos pejorativos, principalmente na época da escola, que sempre tinha a ver com qualquer personagem que tivesse um olho gigante. Então, Mantena era um personagem... Você lembra do Mantena, do He-Man? Não. Era um bicho que tinha um olho pra fora. Sim, sim. Que nem participava do... Era isso mesmo. Era um personagem, tinha um negócio de olho. O olho pra fora. O olho era pra fora. Era um apelido. É... Aí depois tinha um outro personagem que eu não vou lembrar também, que era um negócio de um olho saindo assim. Que é... O Muppet Baby, aquele... O Caco, do... Que tinha também o sapo. Então, sempre tentavam botar um apelido assim em mim. Eu cagava. Entendeu? Nem ligava pra esses apelidos. E eles não pegavam, mas eram sempre apelidos assim. Tá bom. E, de fato, realmente, eu tinha esse tamanho de olho com essa estatura. Então, realmente, a proporção... Você cresceu em volta de um olho. Um olho, é. Nasceu o Olímpico e aí cresceu. É isso. Tá bom. Aí outro. Eu acho que era... Teve um que era... Não pegou, mas era muito pequenininho, que era Vitrola, porque eu falava muito. Sei. Então, Vitrola, 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 Vitrola... Era nada a ver, cara. Não era nada. Um era esse. O outro era prefeito, né? Também porque falava demais todos os discursos que tinham no colégio. Quem é que a gente vai chamar? Chamou o prefeito. Chamou o prefeito. Então, eu que fazia os discursos. Falante. Fazia as greves da escola. Então, eu organizava a zona toda. E um apelido que eu guardo com muito carinho, que eu carrego até hoje, é o do Mussum, né? Todo... Desde que atrapalhou... Almoção! 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 Então, esse eu tenho... Esse é bonito, gostei. Muito legal. E qual brasileiro que te dá mais orgulho? Nossa, gente. Tem... Tem muita gente. Escolhe um. Pode ser vaselina, não. Pode não estar mais entre nós, se quiser. Luiz Gama. Luiz Gama. Luiz Gama, que foi um advogado. O esforço dele pra poder se formar num período difícil, sem ter caderno, sem ter condição nenhuma de estar ali dentro da sala de aula. Tendo que estudar de pé, na maioria das vezes, afastado da turma toda. E, hoje, ele ser o grande patrono do direito, eu acho fantástico. Luiz Gama. Luiz Gama. Muito bom. Ju. Então, eu acho assim, a turma que passou por aqui, eu assisto ao programa, já se falou de tanta gente maravilhosa. a própria Hebe, que a gente falou aqui. Então, assim, poderia citar ela. Só vou aproveitar o ensejo porque, outro dia, a Gisele me mandou uma mensagem. Bintin. E ela tá fazendo um trabalho tão bonito com essa coisa do meio ambiente, com essa coisa de preservação de um jeito leve, de um jeito gostoso. E acho que é bacana ela usar essa visibilidade toda mundial. A gente, que é brasileira, fica com orgulho de ver ela mexendo os pauzinhos nesse sentido. E acho que a gente precisa muito avançar nessa agenda ambiental. Então, fica aqui minha homenagem pra ela. Tem uma pessoa que eu adoraria ter conhecido e eu não conhecia. Foi um grande ídolo meu, que foi o Ayrton Senna. Ah, o Ayrton. Dá orgulho, né? E o Ayrton reunia tantos adjetivos assim, não só a habilidade que é, enfim, indiscutível, né? Como piloto, né? Mas fora esse ambiente automobilístico, né? Quem era esse cara, né? E o que ele fazia pro próximo. Então, assim, ele, pra mim, ele sempre foi uma referência de uma pessoa bem-sucedida nesse sentido. Ele era um ídolo, ele tinha a responsabilidade do ídolo, né? E ele ajudava as pessoas com essa imagem dele, né? Capacidade humanitária, né? E ele mudou a vida de muitas pessoas pro bem, por conta dele simplesmente ser o Ayrton Senna. Muito bom. Aí chegou no céu. No céu tem lá nossa família, nossos amigos. Ih, que festa tão boa. Mas o que que precisa ter no céu pra você entrar? Senão você nem entra. Uma bateria de escola de samba, né? Uma brecha. Com certeza que nesse céu tu entra. Não tem como não entrar. Cerveja e bateria. Tá bom. Pô, vale a escolha, hein? Gostei disso. Aí tu quer... Ah, claro. Uma escola de samba. Tudo. Uma escola de... Uma escola de samba. A mancha verde. Não, não. Uma escola de samba. Você falou... Uma mancha. Paulo Sernand, meu amicíssimo. Mas... Não, eu... Mas pode ser a vaivai. Eu escolhi a força. Vai vai, gaviões, mangueira... Tá bom. Uma escola de samba inteira. Gente, a Ju falou bateria. Que eu também sou fascinada. Escolha de samba. Escolha de samba. Tem cerveja. Caipirinha. 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 Cara, ó... Esse céu é em seu, hein? Fecha com esse samba. Esse céu é em seu. Se não tiver caipirinha, me recusa. Tem que ser de limão ou de caju. Oba! E pra terminar, o que você quer escrito na sua lápide? Cara, é... Bom, já que a gente fala... Você usou a piada da mancha, eu vou usar uma piada. Me perdoem os meus irmãos palmeirenses, mas eu queria na minha lápide. Este corintiano partiu sem ver o Palmeiras ser campeão mundial. Meu Deus! Ju, na sua lápide. Gente, isso é... Isso é sério, cara. Ai... Não sei, eu acho que na lápide a gente quer, sei lá, um resuminho do que a gente quer. Não sei. Pode ser uma coisa... Aqui já é uma pessoa gente boa pra caramba e bem humorada. Pronto. Pronto. Ana! Vai encerrar. Obrigada, Evie! Que maravilha! Gente, essa noite foi especial mesmo, né, cara? Essa noite eu vou te dizer. Quero detalhes. Ah, quero detalhes!